Obrigado A minha terra natal A parte do Araguaia Bahia do Paraná Tenho uma velha canoa Pra minha navegação Nas águas daquele rio Aumenta a minha paixão Eu vejo um rio de um moreno Pra me acenar a mão Corrindo a cana de perna Vai pela meu coração Contentando a tardezinha Meu reto não atrapalha Beijo e encaixar Sozinho nas tantas praias Aquele rosto brigueiro Uma beleza esmaria Eu golei em Guadalpey Canoel do Araguaia Eu golei em Guadalpey Canoel do Araguaia Canoel do Araguaia